A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O amor que em nós pusestes Para os outros inflamar Adeus Pai e ao Seu Filho Por vós dai-nos conhecer Que de ambos procedeis Dai-nos sempre firmes crer Quem comer deste pão Viverá eternamente Aleluia O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos pratos e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes Me encaminha E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estais comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança Preparais a minha frente Uma mesa Bem avistado inimigo E com óleo Vós ungis minha cabeça O meu cálice transborda Felicidade e todo o bem Hão de seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quem comer deste pão Viverá eternamente Aleluia Aleluia O Senhor O Senhor há de vir Para ser glorificado E admirado por seus santos Aleluia Aleluia Amém Em Judá O Senhor Deus é conhecido E seu nome é grandioso em Israel Em Salém ele fixou a sua tenda Em Sião edificou sua morada E ali quebrou os arcos e as flechas Os escudos, as espadas e outras armas Resplendente e majestoso aparecês Sobre montes de despojos conquistados Despojastes os guerreiros valorosos Que já dormem o seu sono derradeiro Incapazes de apelar para os seus braços Ante as vossas ameaças, ó Senhor Estarrecerão-se os carros e os cavalos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre O Senhor há de vir para ser glorificado E admirado por seus santos Aleluia Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri Ao Senhor trazem ofertas Aleluia Aleluia Sois terrível realmente, Senhor Deus E quem pode resistir a vossa ira Lá do céu pronunciastes a sentença Amém E a terra apavorou-se emudecer Quando Deus Quando Deus se levantou para julgar E libertar os oprimidos desta terra Mesmo a revolta dos mortais Mesmo a revolta dos mortais vos dará glória E os que sobrarão do furor vos louvarão Ao vosso Deus Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri Vós que os cercais trazem ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho E faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri Ao Senhor trazei ofertas Aleluia Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo Quem mora em vós e que vos é dado por Deus E portanto ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos De fato, fostes comprados e por preço muito alto Então glorificai a Deus com vosso corpo Minha alma desfalece de saudades pelos átrios do Senhor Meu coração e minha carne rejubilam De alegria no Deus vivo Ó Deus, Criador de todas as coisas Volvei para nós o vosso olhar E para sentirmos em nós a ação do vosso amor Fazei que vos sirvamos de todo o coração Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Amém